No vídeo de hoje, eu e minha namorada e minha mãe, vamos ver quem faz a melhor piscina de bolinhas em lugares extremos. Beleza, rapaziada? Eu tive a ideia de fazer minha piscina de bolinhas simplesmente dentro do carro. Eu acho que se eu abrir o porta-malas e começar a colocar a bolinha aqui dentro, eu vou ter uma piscina de bolinhas razoavelmente grande, né? Se bem, mano, que o carro não é tão grande assim igual eu tô imaginando. Eu acho que se eu fizer isso, a piscina de bolinhas da Nathalie e da minha mãe, com certeza vão ficar melhores do que a minha. Mas, peraí, eu tô pensando no seguinte. Eu tô pensando em fazer a piscina de bolinhas aqui nesse carro, Mas eu esqueci que a gente também tem aqui uma caminhonete, mano. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente já construiu uma casa nessa caminhonete. E ficou muito da hora. Ou seja, por que não transformar essa caminhonete em uma super piscina de bolinhas? Tá, é isso mesmo que eu vou fazer. Agora, eu preciso ir atrás das bolinhas. Beleza, gente. Pra fazer a minha piscina de bolinhas, eu pensei em procurar em algum lugar dentro de casa. O primeiro lugar que eu pensei em fazer foi dentro dessa cama aqui. Só que ficar com esse teto em cima da cabeça, eu acho que não vai ser confortável. Fora que ela não é muito funda, né? E aí, minha piscina de bolinhas ia ficar extremamente rasa. Outro lugar que eu pensei em fazer foi aqui na minha varanda. Mas o problema é que ela é muito grande. Eu acho que ia precisar de mais de 20 mil bolinhas pra preencher isso tudo. Alguns minutos depois... Galera, eu dei uma pausa na gravação pra usar o banheiro. E acabei lembrando que aqui em casa tem simplesmente uma banheira de hidromassagem. Eu acho que encontrei um lugar perfeito pra fazer minha piscina de bolinhas. Gente, eu tava pensando num lugar pra fazer minha piscina de bolinha. E eu encontrei essa mesa de centro aqui na sala. E pra quem não tá entendendo o que que eu tô falando... Se eu simplesmente levantar essa mesa de cabeça pra baixo... Eu poderia até fazer a piscina de bolinha dentro dela. Só que eu tô achando ela muito pequena. Melhor procurar outro lugar. Gente, acho que eu encontrei o lugar perfeito. E se eu fizer minha piscina de bolinha dentro do box do banheiro? Vai ser uma piscina de bolinha diferente. Mas eu acho que vai ser muito legal. Tá, agora o próximo passo é comprar as bolinhas e preencher todo esse lugar. Rapaziada, olha o que eu acabei de comprar, mano. Comprei vários sacos de bolinhas. Agora chegou a hora de jogar todas essas bolinhas dentro da caminhonete. Então vamos lá. Vamos jogar esse primeiro saco lá. Eu acho que, sei lá, se for uma por uma... Não vai encher muito rápido, não. Eu acho que eu vou ter que levantar esse saco aqui e jogar tudo de cabeça. 3, 2, 1... Olha isso, mano. Caramba! É muita bolinha, mano. Olha o tanto de bolinha que a gente tá jogando. Caramba, olha isso. Só com essa quantidade de bolinhas já daria uma piscina de bolinhas de festa tranquilamente. Olha isso. Caramba! É, eu acho que assim, não é o suficiente pra me cobrir, né? Ó, a gente pode ver que eu posso tentar o que for, mas eu não consigo me cobrir com essas bolinhas ainda. Vai precisar de muito mais bolinha do que isso. Beleza, galera. Eu simplesmente comprei mais de 2 mil bolinhas pra encher a nossa bolinha. Beleza, galera. Vamos jogar o primeiro saco. Sério, gente. Com essa quantidade, já quase me cobrou. Olha isso. Tem bastante mal, né, mano? Só é meio difícil de entrar aqui dentro, né? É, eu vou precisar de mais quantidade de bolinhas. Beleza, galera. Comprei vários sacos de bolinhas. E agora é só fazer minha piscina de bolinhas. Tá, então vamos começar virando o meu primeiro saco de bolinhas. Não, as bolinhas estão saindo pra fora. Eu acho que não foi uma boa ideia fazer isso com a porta aberta. Tá, vamos fechar essa porta aqui e continuar esvoteando. É, o saco já foi e esse foi o resultado. Vocês pensaram mesmo que eu, né? Vamos jogar mais bolinhas primeiro. Pelo Deus, que tanto de bolinha. Vai cobrir na minha perna. Gente, sério. Já deve ter uns 30 centímetros de altura essa piscina de bolinhas. Eu acho que do lado de fora vocês vão ter uma loução bem melhor do que eu tô falando. Beleza, rapaziada. Já tô enchendo a caçamba. Mais um saco pra conta, ó. Vamos encher essa caminhonete de bolinhas. Porque a minha piscina de bolinhas vai ser com certeza mais da hora de todas. Vamos lá. Vai pra lá, bolinha. Vai pra lá. Mais um saco. Eita. Mano. Sério. Eu não sei nem se eu vou precisar usar todos os sacos. Olha isso. Só com três sacos. Já tá enchendo a piscina quase inteira. Caramba. Ô, sério mesmo. Só com essa quantidade de bolinhas, eu já consigo entrar aqui, ó, e me esconder, tá ligado? Ó, vou tentar, hein. Vamos ver se vocês vão conseguir me ver, ó. Olha só, rapaziada. Vocês estão conseguindo me ver? Eu acho que já tá ficando bem bom, mano. Vamos jogar mais bolinha pra isso aqui ficar ainda maior. E aí, consegui me esconder 100% debaixo dessas bolinhas. Mais um saco pra mim, piscina de bolinhas. Uhul. Caraca, caiu um tanto de bolinhas pra fora. Deixa eu colocar elas pra dentro, porque cada bolinha vai fazer diferença nessa piscina. Mais um saco pra conta. E eu acho que esse aqui vai ser o último, viu? Olha só. Meu Deus do céu. Caraca, mano, olha isso. Olha o tanto de bolinha de Deus. Meu Deus do céu. Você vai conseguir me esconder aqui dentro? Vocês estão me vendo? É, eu acho que não. Caraca, eu joguei um monte de bolinha pra fora. Pra falar bem a verdade, isso aqui é bem confortável, tá? Dá até pra nadar aqui dentro, ó. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A morinha ia amar isso aqui. E o banho é que ainda sobrou um saco inteiro de bolinhas. Beleza, gente. Já tô exodeando mais um saco de bolinha que deu. Eu acho que agora sim minha piscina tá tomando foto. Olha onde que essas bolinhas já estão batendo. Vamos colocar o resto dessas bolinhas pra ver aonde que minha piscina vai chegar. Badeada, último saco. Olha só, mano. Eu acho que isso aqui já é uma quantidade boa. Sério, já tá uma piscina gigante. Quer saber? Vamos jogar tudo. Vamos jogar tudo, entendeu? Pronto. Todas as bolinhas que eu comprei estão aqui agora. Olha a quantidade de bolinhas que tem aqui, mano. Eu consigo caminhar aqui dentro e não dá nem pra ver minha perna direito, tá ligado? Sério, eu acho que isso aqui era o meu sonho na vida, ó. Ah! Mano, eu posso pular aqui dentro que é uma piscina de bolinhas. Rapaziada, agora eu tô pensando o seguinte. O mais legal do ficar só brincando aqui dentro com o carro parado é fazer isso tudo com o carro em movimento. Motorista, pode acelerar. Eita, começamos a andar. Começamos a andar, mano. A partir de agora eu tô numa piscina de bolinhas ambulante, mano. Caramba. Mano, que sensação bizarra, velho. Olha isso, eu vou tentar entrar. Ó, vocês estão vendo que eu tô com o carro em movimento, mas eu desapareço. Vocês estão me vendo? Mano, que da hora, velho. Olha isso. Todo lugar que eu olho tem a piscina de bolinhas e tá andando. Estamos em movimento. Ei, gente, eu acho que ninguém tá prestando atenção em mim aqui. Mano, que da hora, velho. Sério, eu nunca pensei que eu ia ficar numa piscina de bolinhas andando, mano. Olha isso. Ó, passando na frente do parquinho que a Leila brinca, mas quem diria que na frente do parquinho teria um parquinho muito mais legal que esse aqui. Tá dentro da minha caminhonete. Ai, sinceramente, dá até pra dormir aqui dentro dessa piscina de bolinhas enquanto o carro anda. Melhor forma de viajar. Pelo menos num ambiente controlado como esse, né? Caramba, mano. Olha isso. Eu vou tentar sumir, ó. Nem sei se deu certo. Que piscina de bolinhas gigante. Essa é a melhor sensação do mundo. Será que alguém já fez isso alguma vez na vida? Tá um negócio gigantesco. Gente, eu acabei de ter uma ideia incrível pra não ter que curtir essa piscina de bolinhas sozinha. Amorinha, você já entrou em uma piscina de bolinhas alguma vez na sua vida? É, eu acho que só um não. Amorinha, bem-vinda à minha piscina de bolinhas na banheira. Você adora essas bolinhas, né? E agora tem um montão pra você fazer o que você quiser. Caraca, mano. Ela não sabe qual das bolinhas que ela pode abocanhar primeiro. Caraca, mano. Eu vou desaparecer pra ver o que ela faria. É, eu acho que ela nem ligou. Gente, eu tive uma ideia genial. Mesmo com a minha banheira transbordando de bolinhas, eu vou despejar todo esse último saco que sobrou dentro da minha piscina. Vamos ver o que vai acontecer. Preparados? 3, 2, 1, e tá! Uhul! Meu Deus! Caraca, tem muita, muita, muita bolinha. Caraca, mano. Você até quer esbolizar bolas lindas? Eu posso fazer isso em meus braços. Uhul! Sério, essa é a experiência mais legal da minha vida. Galera, eu tive outra ideia muito boa pra fazer o que eu faz bolas lindas. Eu desenhei ali na parede um jogo da velha. Deixa eu ver a produção pra ver quem vai vencer esse jogo da velha. Eu começo. Vamos lá, vai! Agora é a vez da produção. Minha vez de novo. Produção. Ah, produção. Você não esperava por isso, né? Uhul! Eu venci! Ai, que sensação gostosa. Tô numa piscina de bolinhas, tem muita, muita, muita mensagem e ainda venci o jogo da velha. Beleza, gente. Já tô derramando aqui o último saco. E olha isso, gente. A piscina de bolinha ficou gigante. Vamos ver se eu consigo desaparecer aqui dentro. 3, 2, 1... Cês tão me vendo? Eu tô aqui, meu Deus! Minha piscina de bolinha está incrível! Eu brincava muito disso quando criança, mas eu nunca imaginei que eu fosse bateria dentro de um chuveiro. Olha o mamãe da minha piscina de bolinha! Uhul! Sério, eu não sei como ficou a piscina de bolinha dos meninos. Mas eu tenho certeza que a minha foi uma das mais legais de todas. Então esse foi o resultado da minha super piscina de bolinhas no chuveiro. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar pra gente fazer a parte 2. Porque eu tô louco pra fazer a parte 2 e descobrir aonde que eu vou fazer a minha próxima piscina de bolinhas. Tchau, tchau!